No vídeo de hoje, meninas, eu vou ensinar pra vocês a fazer este lacinho, tá? Ó, que é uma modificação do laço baby. Eu fiz em cima das dobras do laço baby, uma pequena modificação, que é o laço aí que a Simone colocou no canal dela e no YouTube pela primeira vez, tá? Espero que vocês gostem. Vamos lá para os materiais e o passo a passo. E pra fazer este lacinho, meninas, tá bom, vai. Pra fazer esse lacinho, vocês vão precisar da fita de quatro, número nove, quatro pedaços de fita de trinta e cinco centímetros, que é a fita de trinta e oito milímetros, tá? Quatro pedaços de trinta e cinco centímetros. Então, vocês vão fazer aqui. Eu já marquei, né, já pra adiantar. Você vai marcar dezoito centímetros, você vai medir aqui dezoito centímetros e vai colocar um alfinete pra marcar. E da mesma forma, você vai fazer com aqui, nas quatro fitas, oito centímetros. Só que aí, quando você for arrumar pra não ter confusão, você vai deixar duas fitas com dezoito centímetros pro lado direito e as outras duas, dezoito centímetros pro lado esquerdo, tá? Direito, dezoito centímetros, pro lado esquerdo, dezoito centímetros. Então, ó, pra começar, vou deixar aqui mesmo. Então, a gente vai começar fazendo assim. Vocês também vão precisar de cola quente, linha e agulha, miolo e aplique da sua preferência, alfinetes ou clipezinho, tá? Então, pra começar, você vai pegar a fita, vai dobrar assim. Eu só vou fazer dessa forma aqui, pra que vocês entendam melhor, tá? Então, dobra assim, né? Mas aí, essa pontinha aqui, ó, ela vem aqui pra cima, pra frente. Aqui, você alinha tudo com o alfinete. Tá? Se quiser colocar um clipe aqui só pra ter controle na dobra, você pode. Pronto. Tudo alinhado. Essa ponta aqui, que tá do lado esquerdo, vai passar pra frente. Passa aqui pra frente. Depois disso, eu vou pegar essa ponta e embutir aqui dentro, né? Vou colocar e vou alinhar aqui com essa parte aqui que a gente... É... Que a gente dobrou a primeira ponta, tá? Tudo alinhado, tudo direitinho, e a dobra vai ficar assim. Mesma coisa desse aqui. Você vai pegar, vai fazer assim, e essa pontinha vem aqui pra frente, tá? Esqueci de selar, gente. Alinha aqui com o alfinete. E agora, eu vou pegar essa ponta e vou passar aqui pra frente. Se você quiser colocar um alfinete aqui, ou clipe como a gente fez a primeira vez, você faz. Eu já vou fazer direto essa dobra e segurar aqui. Então, eu venho e coloco aqui dentro, tá? E vou alinhar com essa parte aqui. Pronto. E vou prendendo com o clipe ou com o alfinete. Melissa, eu tô gravando. Fecha, por favor, que... Fecha. E você prende aqui com o clipe ou com o alfinete, tá? Assim. Fazer a mesma coisa aqui, só que agora, 18 centímetros tá pro lado esquerdo, certo? Então, a gente vai começar, dobra pro lado esquerdo. Dobra aqui, pega essa pontinha e trago aqui pra frente. Também alinhando com o alfinete. Se quiser colocar um alfinete aqui, você também pode, ó. Só pra prender por enquanto, pra você ter controle na fita. Venho aqui, dobro na frente. A dobra continua a mesma coisa, não muda, tá? Então, ó, venho aqui e alinho também. Isso aqui. Vou pegar esse alfinete que tá aqui do lado e vou colocar na frente. E vou tirar esse aqui. Pronto. Pronto, meninas. Mesmo jeito aqui do lado esquerdo. Dois pro lado esquerdo, né? Dois pro lado direito, mesma coisa. Coloco aqui. Aqui eu já vou fazer direto, não vou prender. Vou dobrar aqui na frente e passar aqui dentro. Daí aqui, eu vou alinhar com essa parte. Pronto. Tudo isso aqui. Prendo com o alfinete. Pronto. Então, agora, ó, pra gente alinhar esse laço, você vai pegar e vai colocar dessa forma aqui, ó. Se essa parte mais circular, vão ficar juntas, tá? Porque essa parte aqui vai ser o meio do laço. Então, você vai montar desse jeito aqui, ó. A linha vá, quando você for alinhar, você começa... Se você juntar assim, ó, tá? Se você juntar assim, também. Sempre por essa. Deixa eu ver se tá tudo direitinho. Aí, aqui é só fazer aquela linhave de seis pontos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu saio bem aqui, ó. Se você ver, o cinco é bem aqui na ponta. E eu vou... É... Pera aí que ele saiu. Cinco. E aqui eu vou passar um pouquinho, ó. Essa ponta pra sair fora um pouquinho, tá? Pronto. Vou fazer aqui, pego esse aqui. Esse aqui eu vou já começar por aqui. Vou sair um pouquinho fora, né? Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Pronto. Agora, é só unir. Deixa eu unir. Então, você vai fazer esse alinhado. Eu alinhavo, tá? Se você quiser alinhavar tudo de uma vez. Se alinhava as quatro partes de uma vez, você pode fazer isso, tá? Ou... Você pode fazer assim como eu fiz, né? Geralmente, eu alinhava um lado. Depois, eu alinhava o outro lado. E... O último passo é colar. Então, você escolhe aí como você vai querer fazer, o que é mais fácil. Eu prefiro fazer assim, mas não existe uma regra, né? É o que é mais fácil pra gente, porque a gente consegue fazer melhor, tá bom? Então, ó, você vai fazer isso com o outro, pra adiantar o vídeo e o vídeo não ficar muito longo. Eu vou alinhavar a outra parte, tá? E eu já vou... Ó, já fiz o outro, né? Já pra adiantar, eu vou... É... Colar isso aqui, mas antes eu quero dar uma ajeitadinha nesse alinhavo. Tá. E vou juntar essas duas partes aqui. Tá. Colar aqui. Pronto, agora eu vou pegar um pedacinho de fita. E vou aqui, só fazer aqui pra vocês verem como que fica. Tá? Tá. Pronto. E aqui você arruma. E ele fica assim. E se você quiser colocar um miolinho... Aí você coloca o miolinho. Ó, gente, como fica. Não fica lindo? Muito lindo, né? Que fica assim, dessa forma. E fica assim. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí